O Marçal, não grava não, ouça! Você gravou de novo? Eu vi o que você fez, hein? É Betis e o Marçal! Só pra cima! Só pra cima! Só pra cima! Derruba, derruba! Derruba, derruba! Mas tá forte! Iiu! 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 Oi! Que nome que vai ser? Hã? Vai ter minha mão lá no corpo? Pum! Espera eu sair pra filme, né? Iiu! Iiu! Vai queimar além da cama! Ô! No outro vídeo, quem escreveu? Só o William que fala! Parece um papagaio! Quem escreveu? Foi você, não foi? Não, caramba! Foi ele que escreveu! Só o William que fala! Eu vou fazer montagem nesse blog aí! Fica vendo o que eu vou fazer! Deixa eu ser! Eu vou fazer montagem! Foi mesmo! Ele veio até aqui só pra poder aparecer! Foi! Foi! Foi mesmo! Foi! 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 Foi como foi! Vai, filho! Ok! Pegou uma aqui, tá? Foi eu aqui, velho! Nossa, queimou a lente! Que coisão vai sair lá! Vai colocar guaiçada de novo também? Vai ser fácil de achar lá! É que vai cair junto com o outro perto do outro! É, é! Você clica lá no 007, sua lá, você consegue achar! Não dá forte! Duas pra trás! Mas você é descontado, ele tá com 12! Eu sei malandrão, mas três e entrega! Mentira! Não fiz isso! Tem caminhão! Vai, Diego! Arratazana! Vitória! Terceira pra trás! Ok, vem! 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 Derruba! Derruba aí! Eeeeeee! Vem! 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 Tá falando de você mesmo! Vem! Cara preta! Eu vou chegar no outro e tudo nessa garrafa, moça! Fica bom o jogo, eu vou tacar esse peladinho no palco. Precisa pra um. Buscar. Vai ser lá na esquina. Duvida. Gostinho. Toma um corguinho. Sai dele ó. A barriga dele falando. Olha. A barriga dele falando. Olha a pedra daqui. Vai. Um lugar. Olha aqui. Já tá tudo no lugar. Olha a outra. Ha, ha. É, Marcelo. Ajeita ou não? Tá louco que eu tô parecendo. Não é, não. Não é, Marcelo. 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 E aí, Bruno. Que apareceu no YouTube? Uma. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Tem que filmar quando ele tiver, que é pancadaria. Tem que filmar quando ele tiver, que é pancadaria. Tem que filmar. Olha o Marco. Já filma ele. O carro tem que filmar assim. É, o Gui. Ô, Gui. Ô, Gui. Ô, Gui. Ô, Gui. Ô, Gui. Ah, Marcelo. Filma o Gui. Não. Filma o Gui lá. Olha quem, ele tá pra dentro, Gui. Não. Não, Gui. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Seu cara do resto. Não, não. Grava ele. Grava ele. Eu já peguei ele já. Tem mais uma só. Olha o Gui com a cara do fora, mano. Olha. Começou a carraça e pende. E aí? O Pai, Léo. Vem aí. O Pai, Léo. E aí? Vem aí, Léo. Vem aí, Léo. Vem aí, Léo. Vem aí, Léo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.